Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra você uma poderosa oração do Senhor Exu Marabô. Pra você que está com algum tipo de enfermidade e ainda não conseguiu se libertar pra todo lado que você vai. Tanto exame você faz e ainda não conseguiu encontrar a cura. Então, é pra você, meu bem, que quer receber a cura o mais rápido possível, pra que você volte a ser feliz, com saúde. Tá bom, meu bem? Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Todas as consultas que eu faço, os trabalhos que eu pego, é tudo pelo WhatsApp. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Vamos fazer essa oração comigo? Faça. Por nove dias seguidos. Fé, pensamento positivo. Mentalize você já completamente saudável e faça essa oração. Saravá, Senhor, Exu Marabô. Saravá sua força. Quando você for começar a oração, você acende uma vela branca e oferece para o Senhor Exu Marabô. Faça a oração de mão posta com bastante gratidão e bastante fé. Tá bom, meu bem? Senhor Exu Marabô. Meu amigo e companheiro. Senhor forte guerreiro. Pajé, feiticeiro e mago. Sei que pelos caminhos que passo e lugares aonde eu ando, tenho sempre sua proteção. Neste momento de aflição e fragilidade, coloco minhas mãos no chão e firmo o meu pensamento em ti, na certeza de que serei atendido nas minhas necessidades. Nesse momento, você coloca as duas mãos no chão e faça o seu pedido. Confiei em vossa força e sei que sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade, o orgulho e a maldade. Senhor Marabô, Eixo o dono da minha porteira, Senhor dos meus caminhos, esteio da minha fé. Com a confiança que tenho, jamais estarei sozinho, pois tu me guias e acompanha nas lindas e dificuldades. Conto contigo, Senhor. Senhor Marabô, faça novamente seus pedidos e coloque as duas mãos no chão. Pediu, então fala. Gratidão, Senhor Eixo Marabô. Eu creio, eu quero e eu decreto. Larô e Eixo, Eixo é mojo barro. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.